E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak? Vamos fazer aqui... Para tentar terminar Main Story no modo 100% Com o level que eu estou agora de personagem não vai dar Eles vão ter que dar uma upada Mas para isso eu tenho que upar esse aqui para level 60 para poder avançar Então vai demorar Então para isso o que eu devo fazer? Eu vou ter que entrar todo dia, ter que gastar esses cristais E vou fazendo essas missões Essas operational Entendeu? Então esse é o jeito Vou dar uma upada aqui nas armas AutoClear Ainda não pô, cara Vou fazer... Personal Files Vou fazer Dial Vai ao... Tu 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 tu... Tu 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 tu... Tu 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 tu... Oh... Skip! Ok... Tch... 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Ah, era pra ficar no coiso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou usar a Yaw Especial. Tchau, tchau. Acabou, 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 acabou. Beleza. Tchau, tchau. Então eu vou investir na minha life. Vou gastar tudo na... Não dá pra usar mais... Dispatch, o que é Dispatch? Dispatch, personal file, operation, paradoxal, operation. Operation, component... Vou upar a arma. Porque eu não consigo mais upar a personagem, né? Então vamos gastar aqui... Três. Aê! Já tô no level 53. Eu vou ter que fazer isso por... Uma semana... Pra poder upar o personagem. Dê a presents to one friend. Como é que eu faço pra mandar? Como é que eu faço pra mandar? Claim all. Como é que eu faço pra mandar? Mandei presentinhos. Mandei presentinhos. Já fiz todas as missões. Já fiz todas as missões. Complete Pass. 30x. Use... High Night Ticket. High Night Ticket. O que que eu posso comprar com esse aqui? O que que é isso? O que que é isso? Químido. AESSO. Um lugar já zapato. Químido. AESSO. Limitado. Acho que vou comprar uma arma. Eu não sei pra que serve isso aqui. Vou gostar disso aqui. Guided Assistance. Deve ser bom essa bosta, né? Revision Application. Cara, o que é isso? Eu vou gastar três. Eu vou comprar presentinhos. Ah, posso comprar presentes. Presentes, presentes, presentes. Deita Cubes. Parts. Esse aqui é pra escopeta. Supernova. É a 20. Não, não. É isso aí. É a 20. E agora? É. É o que é isso aí? É isso aí, gente? gente ó o salmo também é boa vou dar uma treinada nessa arma Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi bom Change Tem uma Arma lendária 6 12 Ah vou nessa arma cara Confirmar Vamos treinar essa arma Parts Tem tudo isso Que arma boa Que arma boa O que tem uma Opa dançar E aí 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 O que tiver mais de dois, eu vou usar para o palma. Ah, não dá para ocupar mais. Logística, vamos colocar uns personagens para ela. Aqui, por favor. Manifesto Teichung. Manifesto Teichung. Manifesto Teichung. Manifesto Teichung. Descante 13 no level 9 a logística colocar 3 no level 9 level 9 a logística 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 Tchau. Tchau. Ah, 52, 52, eu vou usar. Opa, arma, Ana. Vou colocar esse aqui. Auto Clear. Eu tenho 4 dias para usar, então vou gastar. Operation. Esse aqui. Auto Clear. Eu vou ter que fazer isso durante a semana toda. Acho que não tem mais o que fazer, né? Vou fazer a última missão aqui, só para falar que... Vou colocar ela aqui. Vamos desse jeito, vai. Oh, a Fanny, ela tá... Tá bem legal nesse vestido. Objetivo completo. Uma grande surpresa. Eu vou te culparar. Vou te culparar. Vou te dar um abraço e... Já me desco. Nossa. Como se eu precisasse dinheiro. Que lindo. Uma performance brilhante na minha parte. Você acreditou? Ué, por que não me deixa? Uma performance brilhante na minha parte. A performance brilhante na minha parte. Você já está rodando? Ooooooh. Objetivo completo. Um grande surpresa. Um grande surpresa. Vamos ao e... Seja bem como se necessaire. Desculpe o mesmo tempo. Desculpe o mesmo. Ótimo! Um grande surpresa. Dessa forma de perder dinheiro. Por favor. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estou ansioso para chegar ao Airborne. Você veio aqui apenas para mim. Aqui, você toma. Eu realmente não preciso. Um. Agora, quem está no desligado? Espera. Oh, fodeu, fodeu, fodeu. Ah, bosta. Ah, que bosta. Curo opus, velho. Die for a fuck later. Oh, you were supposed to be tough. Ow! You want some, do you? Don't know why you're even trying. Die for a fuck later. Consegui, consegui 240 segundos. Ae! Ah, gente, eu tô com fome. Vou ter que dar uma finalizada na gameplay, por isso, pra isso comer. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. E aguardem os próximos episódios. Do Snowbreak. Valeu.